Aê filha da puta, tem que respeitar o mais brabo, DJ Léo 011 DJ Y, é só as menores porra, 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 é só as menores porra Mulher profissional, que vem de boca no Bilal Já que tu mostrou que é fenomenal, joga o botico tarararau Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Aê filha da puta, tem que respeitar o mais brabo, DJ Léo 011 DJ Y, é só as menores porra, 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 é só as menores porra Mulher profissional, que vem de boca no Bilal Já que tu mostrou que é fenomenal, joga o botico tarararau Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho